Música Desvelar a incompatibilidade das medidas cautelares penais do modelo estatal vigente e propor uma nova base teórica para o processo cautelar que seja adequada e legítima ao Estado Democrático de Direito. Estes são alguns dos objetivos propostos na dissertação de mestrado da professora de processo penal Jéssica Maria Gonçalves da Silva. E este é o assunto em debate hoje no Academia. A teoria da cautelaridade penal no Estado Democrático de Direito. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. E para debater a dissertação convidamos Rogério Greco, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e doutor em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, e Antônio de Padova Marques Júnior, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e mestre doutorando em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje e, claro, de forma não diferente, a Jéssica, a quem eu peço, inclusive. Agradeço e peço para fazer a apresentação do trabalho. Ok, muito obrigada pelo convite. Agradeço à TV Justiça a oportunidade. Agradeço também a presença dos ilustres procuradores de Justiça, Rogério Greco e Antônio de Padova, que aceitaram o convite de participar dessa mesa e debater um pouco sobre a minha dissertação. Bom, como foi apresentado inicialmente, a minha dissertação teve como objetivo discutir a cautelaridade no processo penal, algo que sempre me incomodou, principalmente após o advento da Lei nº 12.403, de 2011, uma lei que foi muito esperada em termos de matéria cautelar e que, ao ser editada, ao ser publicada, pude perceber que ela não conseguiu alterar aquilo que me incomoda bastante, que seria a ausência de uma base teórica que fundamentasse o processo cautelar penal. Nós tivemos, sim, um desenvolvimento muito grande do processo cautelar civil, tivemos grandes processualistas, principalmente italianos, que trabalharam com os requisitos da cautelaridade, como o Kiovenda, o Calamandrei, o próprio Carnelucci, e não tivemos esse desenvolvimento no processo penal. Ou pior, tivemos uma apropriação desses institutos da cautelaridade do processo civil para o processo penal, de forma atécnica, não respeitando aí as peculiaridades, as especificidades do processo penal que o tornam bastante diferente do processo civil, não deixando aí uma possibilidade da apropriação desses institutos. Então, partindo desse incômodo aí, dessa ausência de uma base teórica para fundamentar as chamadas medidas cautelares, efetivamente a ausência de um processo cautelar autônomo, em razão de matéria penal, é que o trabalho veio a ser desenvolvido com esse enfoque. Tivemos aí, sempre tratando a questão das peculiaridades do processo penal, que vão trazer um viés bastante diferente dessa cautelaridade. Bom, para discutir essas questões da cautelaridade no processo penal, eu tive que trabalhar com as questões da cautelaridade no processo civil, a característica da provisoriedade, os requisitos do fundo Buniúris, do perículo Imora, qual seria esse conceito, como eles foram construídos para o processo civil, para depois conseguir compatibilizar ou demonstrar a falta de compatibilização melhor desses institutos no processo penal. Nós temos aí a doutrina que trabalha com o processo penal quase majoritária, ainda trabalhando o perículo Imora e o fundo Buniúris como requisitos autorizadores para a decretação de uma medida cautelar no processo penal, sem levar em consideração que o perigo na demora ou a fumaça de um bom direito são duas questões, talvez, impossíveis de serem aplicadas ao processo penal. Então, essa apropriação desses institutos, sem a devida refutação às peculiaridades do processo penal, me trouxeram um certo incômodo e foi objeto aí da minha discussão. Outra coisa que eu tive que trabalhar com muito afinco no trabalho, exatamente porque se eu não superasse, se eu tentasse superar esse problema, eu não conseguiria chegar a uma resposta, foi tratar o processo penal como algo dual, como se o processo penal se estabelecesse entre um princípio, ius libertatis versus status punienti, perdão, ius punienti versus status libertatis, né? Como se o processo penal, ele trabalhasse apenas dentro desse dualismo. Olha, eu tenho de um lado o direito do Estado de punir e de outro lado eu vou ter o direito de liberdade do acusado. Então, o processo penal, ele vai se desenvolver sobre esse dualismo. E isso demonstra para a gente aí uma carência do estudo do processo, dentro da própria teoria geral do processo. Afinal de contas, qual é o objeto do processo? Qual seria o objeto do processo penal? Eu posso substituir a LIDE, que a maioria da doutrina entende que ela não existe no processo penal, por esse dualismo? Olha, de um lado eu tenho a força do Estado, do outro eu tenho a tentativa do acusado manter sua liberdade? Como ficaria a compatibilização desse dualismo dentro do Estado Democrático de Direito, compreendido nesse trabalho como uma confluência dos direitos fundamentais que devem ser efetivados em toda a sua perspectiva? Se eu passo a entender que o direito do Estado, ele é mais importante que o direito de liberdade do acusado, ou vice-versa, que o direito de liberdade do acusado, ele será mais importante que o direito de punir do Estado, eu não vou conseguir ter uma confluência de todos esses direitos fundamentais. Eu vou restringir o espaço de argumentação dentro do processo. Então, é necessário que a gente supere essa principiologia, essa ideia de que o processo penal seria restrito a esse dualismo, para que a gente possa compreender que dentro do processo penal, assim como dentro do próprio processo civil, o espaço deve ser de uma ampla argumentação das partes, otimizando ali o contraditório, a ampla defesa, o princípio da isonomia, na tentativa de se construir um provimento final que seja legítimo, ou seja, que ele seja destinado aos afetados pela decisão. Bom, partindo então dessas duas bases, podemos assim dizer, a questão da impropriedade da importação da técnica civil para o processo penal e a superação desse dualismo e os punir em diversos Estados libertades, é que o trabalho tentou desenvolver novos requisitos para a decretação de uma medida cautelar no processo penal. Ou seja, Fulhos Boniúris, eu trabalho com a ideia da fumaça do bom direito, ou seja, um critério puramente valorativo, axiológico, que dependeria muito da valoração do próprio julgador. O que seria a fumaça do bom direito? O que seria uma verossimilância da alegação feita pela parte? São critérios pouco objetivos que abrem o espaço por uma subjetividade muito grande do julgador. Então, a gente tem que trabalhar um requisito que seja mais objetivo, afinal de contas, o Estado democrático de direito, ele pressupõe que toda função estatal, ela seja limitada pela lei. Então, é necessário que nós tenhamos aí uma objetividade trazida pela própria normatividade. Trabalhando aí com o livro do professor Ovidio Batista, que foi de extrema importância para o desenvolvimento desse trabalho, a gente pôde reformular, talvez, o conceito de Fulhos Boniúris e trabalhar com a ideia da urgência. Entender que uma medida cautelar, ou um processo cautelar, ele deve trabalhar necessariamente com a urgência de se acautelar algum direito fundamental que esteja em risco. E não necessariamente acautelar o direito do Estado de punir ou acautelar a liberdade do acusado, pois não seriam esses dois únicos direitos fundamentais em jogo. Então, teríamos que ter aí a preocupação, realmente, no processo penal, de trabalhar com a urgência, ela seria o requisito autorizador da decretação de uma medida cautelar, no sentido de que eu teria um direito fundamental que devesse ser acautelado exatamente pelo perigo à iminência de um dano irreparável. Então, trabalharíamos aí com o Fulhos Boniúris e o Perículo Imora numa nova perspectiva. A urgência de um direito fundamental que está em risco de um dano irreparável. E dentro dessa perspectiva, também é importante a gente notar que o processo cautelar penal, ele terá um objeto diferente do processo de conhecimento penal. É necessário trabalharmos com a autonomia desses dois processos e desvincularmos da ideia de que basta as medidas cautelares incidentais decretadas no bojo do processo de conhecimento. Eu entendo que dentro de um Estado democrático de direito, modelo estatal aí vigente imposto pela Constituição em 88, nós devemos trabalhar o processo como meio legítimo e apto a adequar qualquer provimento ao modelo estatal vigente. Eu não posso pensar em um provimento que seja legislativo, executivo, administrativo ou jurisdicional, que possa ter legitimidade que não tenha sido advindo de um processo. Então, eu entendo que para que a gente tenha essas medidas cautelares, como são consideradas pela doutrina majoritária, legítimas e adequadas ao Estado democrático de direito, é extremamente necessário que nós tenhamos a chamada processualização da cautelaridade. No sentido fato salariano, que foi o marco teórico utilizado, entendermos o processo como um procedimento que se desenvolve em contraditório. Claro que nós temos que pensar aí em termos práticos, nós temos as medidas cautelares por excelência, as pessoas realmente costumam pensar na prisão cautelar, embora nós tenhamos várias outras medidas cautelares, como sequestro, como arresto, como hipoteca. Então, é necessário que a gente entenda como efetivar esse contraditório para também não deixar de trabalhar com a ideia da efetividade da aplicação dessa medida. Então, o trabalho desenvolveu aí uma aproximação com o modelo ibérico, que pensa no contraditório prévio e oral à decretação da medida. Não sendo possível, efetivamente, esse contraditório prévio à decretação da medida, que seria então utilizado um contraditório postergado ou diferido. Mas a inexistência do contraditório traria a inexistência de um processo. E na minha concepção, na minha visão, acredito que uma decretação de uma medida cautelar restritiva de liberdade, sem o procedimento, sem a processualização, ela não seria apta e legítima, ferindo aí preceitos constitucionais que foram muito caros à nossa população, ao nosso povo, para consegui-los. E eu acredito que a gente deva tentar manter toda essa estrutura bem compacta, bem legítima. E acredito, sim, que as medidas cautelares não devem ser entendidas como incidentes no curso do processo, mas sim como provimento final do processo cautelar. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos ao debate no Academia de hoje, do trabalho da Jéssica Maria Gonçalves da Silva. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste trabalho. A tutela cautelar no processo penal, segunda edição, de Marcelos Polastri Lima, editora Lumen Ruris. Teoria Geral do Processo, primeiros estudos, décima edição, de Rosemiro Pereira Leal, editora Forense, introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares, de Piero Calamandrei, tradução de Carla Roberta Andreazzi Bazzi, editora Servanda. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje o Academia Debate é a dissertação de mestrado, a teoria da cautelaridade penal no Estado Democrático de Direito, estudo da mestre em processo pela PUC Minas, professora de processo penal da UNA e da Faculdade Estácio de Belo Horizonte, Jéssica Maria Gonçalves da Silva. Os convidados do programa são Rogério Greco, procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e doutor em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha. E Antônio de Padova Marques Júnior, procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e mestre doutorando em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Reconstruindo liberdade e propriedade na era digital. A experiência do software livre e a tutela dos direitos autorais no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Dissertação de mestrado de Rodrigo Lobo Canale. Biblioteca Digital UNB. União estável e casamento. A impossibilidade de equiparação à luz dos princípios da igualdade e da liberdade. Dissertação de Fernanda Dias Xavier. Biblioteca Digital UNB. A política de crédito imobiliário na efetivação do direito à moradia. Um ensaio de aplicação da análise jurídica da política econômica. Dissertação de mestrado de Rogério Teles Corrêa das Neves. Biblioteca NET. Universia. Bem, para dar início ao debate, gostaria de convidar o doutor Antônio de Padoó. Caro Rimac, meu colega Rogério Greco. Gostaria inicialmente de agradecer a sua oportunidade de participar desse programa. E não poderia deixar de iniciar, parabenizando a professora Jéssica, pela dissertação que ela levou a efeito na conclusão do seu mestrado. Eu tive a oportunidade de ler o trabalho. Foi um trabalho, uma leitura muito fácil, muito prazerosa. Que remete o leitor a cada... Buscar com incensante velocidade o final. Porque você soube muito bem, colocar muito bem o seu problema dentro do projeto da dissertação. E eu confesso que inicialmente debitei esse crédito ao professor Leonardo Marinho Mar, que foi seu orientador. E que se desponta, como da nova geração dos processualistas de Minas Gerais, para a alegria de todos nós. Mas, após a sua exposição oral, eu percebi que o mérito também é todo seu, na verdade. Porque você conseguiu reproduzir aqui, num curto espaço de tempo, com a mesma precisão, a mesma objetividade, o que você escreveu em sua dissertação. Isso também é um grande mérito, né? Eu gostaria, nesse primeiro instante, então, eu achei importante destacar a diferença da cautelaridade do processo penal e do processo civil. Eu acho que seria importante você enfatizar um pouco mais essa que é a minha colocação inicial, que eu gostaria que você destacasse. Bom, inicialmente foi interessante a fala do doutor Antônio de Pádua, porque realmente o professor Leonardo Marinho tem muito crédito nessa dissertação. Foi meu orientador, desponta, como o doutor acabou de falar, como um dos grandes processualistas de Minas Gerais. E, realmente, tem muito mérito dele nesse trabalho. O mérito maior foi ter me aturado durante esse tempo do mestrado, ter tido a paciência necessária. Ele pôde potencializar bastante meus estudos. E é realmente uma pena que ele não pôde estar aqui hoje com a gente. Tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Mas eu, com certeza, devo muito nesse trabalho ao meu orientador, o professor Leonardo Marinho. Bom, sobre a colocação, ela realmente é muito importante, deve ser muito enfatizada, porque ela foi o ponto básico, digamos assim, a base de início da discussão do meu trabalho. Quando eu comecei a fazer um capítulo específico, o capítulo que a gente chama de Estado da Arte, eu o dividi em dois tópicos. O Estado da Arte da Cautolaridade no Processo Civil e o Estado da Arte na Cautolaridade Penal. Por quê? A gente pode observar que a maioria dos doutrinadores que nós temos hoje em termos de processo penal, eles ainda continuam simplesmente assimilando os institutos da Cautolaridade do Processo Civil para o processo penal, às vezes modificando um pouco o nome, mas não trabalhando muito a modificação do significado. É um pouco de linguagem, a gente muda a roupagem, a estampa, mas a gente não consegue mudar o conteúdo. Bom, para estudar a Cautolaridade no Processo Civil, como foi demonstrado aqui no programa, eu trabalhei com o livro do Calamandrei, que teve aí o mérito muito grande, o Pedro Calamandrei, de ter trabalhado, o primeiro autor aí que trabalhou com bastante excelência, essa autonomia do processo cautelar em relação aos processos de conhecimento e execução. E ele estabeleceu para a gente nessa obra que foi apresentada, as características básicas da cautelaridade no processo civil. Ele trabalha a característica principal, a provisoriedade. Ou seja, as medidas cautelares civis, elas serão dotadas da provisoriedade, que vai significar o quê? Significa que o provimento cautelar, ele é provisório, ele só durará, ele só terá os seus efeitos no tempo, enquanto não sobreviver o provimento final do processo principal. Calamandrei define para a gente o processo principal como ou processo de conhecimento ou processo de execução. E ele ainda trabalha o processo cautelar como processo acessório. Ele é autônomo porque ele terá finalidade distinta, mas ainda é acessório porque ele não teria, digamos, uma vida própria, ele não existiria um procedimento próprio para ele se não existisse o procedimento principal. Então, a principal característica da cautelaridade, dos provimentos cautelares civis, seria exatamente a provisoriedade. Olha, este provimento, ele é provisório, ele só terá efeitos no tempo, enquanto não sobreviver o provimento final do processo principal. Essa foi a primeira impossibilidade, a gente não consegue trabalhar esse conceito na cautelaridade penal. Observem, se eu trabalho com a provisoriedade do provimento cautelar penal, eu estarei ferindo claramente o princípio da presunção de inocência. Se eu penso que o provimento final do processo cautelar, ele será substituído pelo provimento final do processo principal, eu só trabalho com a antecipação de tutela. Se eu decreto uma prisão cautelar, olha, este provimento final, que foi a decretação dessa prisão cautelar, ele durará enquanto não sobreviver a sentença final do processo principal, eu estou trabalhando com a antecipação de tutela, estou desrespeitando a presunção de inocência, que foi, inclusive, colocada no trabalho e deve sempre ser lembrado, que uma das especificidades do processo penal reside, em última análise, na presunção de inocência. Ela traz para o interprocedimental, em matéria penal, uma fluência bastante diferente. Eu não consigo trabalhar com antecipação de tutela, eu não consigo trabalhar com provisoriedade. Então, a primeira grande diferença seria exatamente essa. A cautelaridade no processo penal, ela não pode ser provisória, ela deve ser temporária. E o que significa ser temporária? Significa que aquele provimento cautelar, ele terá efeitos enquanto houver a necessidade do acautelamento do direito fundamental que está em risco, e não enquanto não sobreviver a decisão do processo cautelar. Então, é necessária essa distinção, trabalhar a provisoriedade somente no processo civil. No processo penal, nós temos que trabalhar com a temporariedade. Essa seria a primeira grande diferença. Ainda na obra do Calamandrei, ele trabalha aí para a gente o Fundos Boniouros e o Perículo em Mora. O Fundos Boniouros aí como a fumaça do bom direito, ou seja, se aquilo que está sendo alegado aparenta ter o direito. Se o autor, quando ele formula o pedido, ele aparenta ter a razão, ele aparenta ter o direito naquilo que ele está pedindo. Nós não podemos trabalhar com isso em processo penal. Estou diante aqui de dois procuradores de justiça. Vamos pensar num pedido de uma cautelar feita pelo Ministério Público. Se o juiz decide essa cautelar baseada na verossimilhança da alegação feita pelo autor, nós estaríamos mais uma vez ferindo o princípio da presunção de inocência. Como eu vou pedir uma prisão se o fundamento dela for baseado na possibilidade de ele ter cometido o crime? Eu já estou afirmando uma antecipação de culpa. Então, realmente, o Fundos Boniouros, da forma como ele foi construído para o processo civil, ele não pode ser incorporado no processo penal. Por isso, aí, a utilização como base do livro do Ovidio Batista, no sentido de trabalhar o Fundos Boniouros ou a verossimilhança, como a urgência. Eu tenho uma urgência nesse provimento cautelar, porque esse direito fundamental, ele está em risco. Então, por essa urgência, eu vou ter um procedimento específico, que será o procedimento cautelar, que terá como objetivo, a finalidade dele, é simplesmente a segurança desse direito fundamental. Não tendo nada a ver o objeto do processo cautelar com o objeto do processo de conhecimento ou de execução do processo civil. E o perículo imora, trabalhando com o perigo da demora, nós iríamos trabalhar no processo penal, não com o perigo da demora, afinal de contas, o que pode ser o perigo da demora no processo penal? O que é mais interessante? Eu trabalhar com a celeridade ao extremo ou eu ter que garantir todos aqueles princípios e garantias fundamentais constitucionais para termos efetivamente um procedimento que obedeça aos ditamentos constitucionais? Então, nós temos que trabalhar com muita cautela quando se fala em perigo da demora. Por isso, trabalhar com a ideia do dano irreparável ou de difícil reparação. Olha, se esse direito fundamental não for acautelado neste momento, dificilmente iremos repará-lo no futuro. Então, seriam esses os dois requisitos trabalhados no processo penal, a urgência e o perigo do dano irreparável, contrapondo-se aí ao tradicional fundos boniuros e perículo imora. E sempre lembrando da temporariedade versus provisoriedade. É, e aí que perdoe o óbvio, mas uma coisa é o civil que normalmente vai tratar de questões materiais e a outra, lógico, é a liberdade. Como assim? Tom Rogério Greco. É, eu me sinto honrado de estar participando aqui com a Jéssica dessa explicação, agradecendo inicialmente o convite que me foi feito pela TV Justiça, agradecendo aqui a paciência aqui do RIMAC que está nos recebendo. E é interessante, Jéssica, que eu li também o seu trabalho e a gente nota, assim, claramente não só o seu fundamento processual penal, mas a sua base em direito penal. Da mesma forma que o RUC-SIM, que é um, como que eu posso dizer, um professor não só na área de processo penal, como na área de penal, a visão é uma visão completamente diferente. Então, uma visão prática, dos efeitos práticos que aquela sua conclusão pode conduzir. E a gente percebe que, ultimamente, não só o direito penal, mas o direito processual penal também, tem adotado o chamado movimento de lei e ordem, movimento de direito máximo, não só penal, como processual penal. Isso, obviamente, tem reflexo nas medidas cautelares. E o que a gente tem percebido é que, muitas vezes, uma medida cautelar, ela é decretada porque o juiz já percebe de antemão, o promotor de justiça já percebe de antemão que, lá na frente, aquele sujeito, embora condenado, ele não vai cumprir uma pena de prisão, uma pena de privação de liberdade. Então, eu queria que você analisasse sobre esse enfoque também, essas medidas cautelares que têm sido adotadas na prática, no nosso dia a dia prático, que, na verdade, se parecem com as medidas do processo civil, que são tutelas satisfativas. Ou seja, eu prendo agora porque eu sei que, lá na frente, eu não vou conseguir prender. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho como é que seria o manejo, ou a questão da ilegalidade, como consta no seu trabalho, com relação a essas medidas. Ok. Muito obrigada, então, pelas palavras do professor Rogério Greco. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, foi meu professor de direito penal. Tenho muito apreço por ele, a bibliografia dele é obrigatória para os meus alunos. Quando eu ainda lecionava o direito penal, hoje em dia, eu realmente seleciono o processo penal, me foquei mais no processo penal. Mas, um pouco dessa base, acredito realmente que ela persista. Também pela própria advocacia criminal, a gente fica sempre atento aos dois lados da moeda, o direito penal e ao processo penal. Bom, em relação aos argumentos que foram colocados pelo professor Rogério Greco, eu observo, assim, que o ponto, talvez, mais importante, quando a gente estuda a atual sistemática legal das medidas cautelares, é que elas vêm sendo interpretadas como uma medida de coerção estatal, ou seja, é um instrumento que o Estado tem contra o acusado. E isso tem sido referendado, por incrível que pareça, pela maioria dos nossos doutrinadores, que entendem que a única finalidade, o único objeto da medida cautelar seria, efetivamente, resguardar o direito de punir do Estado. Que ela seria um instrumento de mão única, é do Estado contra o acusado. Exatamente dentro desse movimento, né, do lei e ordem, o direito penal máximo, a preocupação em dar uma resposta à sociedade, a crescente criminalidade. Nós começamos a ter deturpações dos institutos penais e processuais, como se isso fosse o suficiente para resolver os problemas, né. A gente acaba confundindo os objetos, por exemplo, do que seria políticas públicas com os objetos do direito, do direito penal, do direito processual penal. Isso é uma crescente que nós temos notado. Então, o grande problema, talvez, da medida cautelar, é que ela tem sido estudada, referendada pela maioria dos doutrinadores, como um meio de coerção estatal contra o acusado. E chegamos a situações absurdas como essa, de termos decretações, por exemplo, de prisão preventiva, no curso da instrução criminal, até mesmo antes, para um crime que no futuro sequer será penado com pena privativa de liberdade. Então, eu entendo que a solução desse problema passaria, né, necessariamente aí, por uma revisitação dos requisitos autorizadores da prisão. Nós temos que retirar qualquer tipo de requisito que dê espaço à subjetividade daquele que vai aplicar o direito. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar aí, necessariamente, com requisitos objetivos autorizadores, trabalhando sempre com a urgência, o perigo do dano irreparável, como as bases, e sim, reformular ali o famigerado artigo 312, o Código de Processo Penal, que traz os requisitos autorizadores da prisão, para evitar que situações como essa aconteçam. O princípio da proporcionalidade está aí para ser usado. A gente tem que, realmente, que trabalhar com os princípios constitucionais na aplicação das medidas cautelares. É, isso que eu ia até perguntar a sua opinião, ainda pegando o gancho na pergunta do doutor Rogério, justamente esse ponto. Então, talvez, para não fazer uma correção lá na frente, e aí usando um artifício aqui, aqui, nesse momento, não seria melhor, então, reformular lá na frente. Com certeza, né? Porque aí já, pelo menos, essa alegação não teria e aí não partiria desse princípio da subjetividade que ficaria depois, talvez, crítica. Sendo ou não sendo condenado, seria uma outra história, né? Bem, eu quero aqui agradecer a doutora Jéssica, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça, para que você trouxesse aqui o seu trabalho para ser apresentado. Também, doutor Rogério Greco, doutor Antônio Padua, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Lembre que você pode participar do programa e, para isso, é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia, arroba stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho